Boa noite a todos, vamos iniciar então esta reunião com uma oração. Bom Pai que estás nos céus, vimos Senhor perante Ti para pedir a Tua bênção, Bom Pai. Que através da Tua Palavra, Senhor, possas falar a cada um de nós. Mesmo, Bom Pai, que possamos ler e ouvir coisas que já conhecemos, Senhor. Que elas possam servir para nos fortificar na fé e possam servir, Bom Pai, para nos entregarmos mais a Ti, Senhor. Derrama-se o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós aqui presentes hoje, para que possamos realmente ouvir a Tua Palavra e fazer a diferença na nossa vida. É aquilo que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos dar o início então à segunda mensagem. Que hoje, o título da mensagem de hoje tem o mesmo título desta série de conferências, que é e depois da morte. É uma pergunta que com certeza cada um de nós já se fez a si próprios. O que é que acontece na morte e o que é que acontece depois da morte. Estamos a tentar durante estas conferências responder principalmente estas três perguntas. É a nossa alma imortal. Foi a pergunta que estivemos ontem a responder. E depois da morte é hoje e amanhã existe vida eterna. Eu penso que a mensagem de hoje é um pouco mais interessante até que a mensagem de ontem. Mas devo-vos dizer que para mim a mensagem mais... mais empolgante é a mensagem de amanhã. A mensagem de amanhã é, além de empolgante, muito, muito importante. Mas para nós chegarmos à mensagem de amanhã, temos primeiro a perceber a mensagem de hoje e depois da morte. Antes de entrarmos propriamente nesta mensagem, vamos fazer um resumo rápido de ontem. Pode ser? Aceitam? Sim? Não? Estou sozinho na sala? Pode ser? Vamos rapidamente. Vamos ver rapidamente o que vimos ontem. Nós ontem vimos que não devemos confiar no homem, mas devemos ir à procura das respostas aonde? A Deus. Através da sua palavra. E vimos realmente que a palavra serve exatamente para isto. Uma das principais características da Escritura é que serve para ensinar. E se nós temos realmente dúvidas, como estas três perguntas que estamos a tentar responder neste fim de semana, devemos de facto ir à Bíblia para aprender sobre elas. Depois vimos que existe uma separação. Uma separação entre nós e Deus. Não é por acaso que nós nunca tínhamos visto a Deus. Já pensaram nisso? Adão e Eva estavam como face a face com Deus. Mas nós não. Porquê? Porque existe uma separação. Existe um fosso. E é o pecado. É o mal. Exatamente que acaba esse fosso. E esse mal nos leva a que o desígnio original de Deus não se possa cumprir em nós. Porque nós fomos criados para viver para sempre. Não para termos um limite temporal de vida. Vimos também a fórmula de vida. Lembram-se desta fórmula? Sim? Como é que é esta fórmula? Que nós somos constituídos por duas coisas. Pelo material. Certo? Se nós compararmos a constituição química do nosso corpo e desta Terra, é igual. E de facto somos constituídos da mesma matéria que existe neste planeta. Mas tem um extra. Qual é esse extra? É o fogo da vida. É o nosso espírito. E vemos que estas duas coisas constituem aquilo que nós somos. Uma alma vivente. Fomos até ver mais concretamente o que é que a Bíblia quer dizer com espírito. O que é que quer dizer com alma. E vimos que normalmente quando a Bíblia se fala em alma, está-se a referir a quê? A uma pessoa. Ou a um grupo de pessoas. Ou alguém até se pode referir a ele próprio como uma alma. Como vimos, por exemplo, alguém a dizer que tenho uma... Estou... A minha alma está triste, por exemplo. E vimos também que o espírito normalmente refere a quê? Ao caráter da pessoa. Às emoções da pessoa. Realmente até podemos ir mais longe. Aquilo que nós somos na nossa incenso, o que nós pensamos, o que nós sentimos. Isso é o que a Bíblia diz e fala do nosso espírito. E depois vimos realmente que estas duas palavras no seu original, na Bíblia, têm vários significados e apresentam-nos várias situações. E concluímos com a resposta à nossa pergunta. É a alma imortal? Concluímos com este texto que vamos ler agora na íntegra. Lemos outro e hoje podemos ler este que diz És que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia é muito clara. A alma não é imortal. A alma que pecar, essa morrerá. E vimos que todos nós estamos incluídos nesta frase. Porque todos nós somos pecadores. Então chegou a altura de nós percebermos Então se a nossa alma não é imortal Se depois da morte não temos uma alma que vai para algum lado O que é que acontece? O que é que Deus nos diz que acontece a quando da morte? E depois da morte, o que é que resta ao ser humano? Onde é que vamos buscar as respostas? Não estão todos aqui comigo? Sim? Vamos buscar as respostas à Bíblia. Então vamos começar com os textos para iniciar este tema. Diz-nos então assim Para percebermos o que é que acontece na morte Primeiro vamos tentar perceber que segundo a Bíblia o que é morte? Ontem vimos segundo a Bíblia o que era a vida Que era estar vivo e vimos a fórmula da vida Hoje vamos ver exatamente o contrário Segundo a Bíblia o que é a morte Primeiro texto que vamos ler Génesis 3, 19 Diz-nos o seguinte Do suor do teu rosto Comerás o teu pão Até que tornes à terra Porque dela foste tomado Porquanto és pó E ao pó Tornarás O que é que este texto nos está a dizer? Estás-se a referir a quê? Estás-se a referir a quê? Ao nosso Ao nosso corpo O que é que acontece ao nosso corpo então? Todos sabemos isto A Bíblia diz claramente Nós somos feitos da matéria deste mundo Do pó da terra Quando morremos Vamos voltar para lá Certo? Se formos a Eclesiastes Temos exatamente a mesma coisa Todos vão para um lugar Todos são pó E todos ao pó Tornarão Então vemos que a Bíblia é muito clara Do que acontece ao nosso corpo E basicamente todos nós Exatamente sabemos isto E não há mais textos Que nos dizem isto Mas este texto tem uma particularidade Porque diz assim E o pó volta para a terra Como o era E o Espírito volta a Deus Que o deu Reparem que temos aqui Um acrescento de informação O que é que nos diz este texto? Diz-nos que o nosso corpo O que é que acontece a ele? Vai para o pó Mas diz Que o nosso Espírito Volta para Deus Que o deu O que é o nosso Espírito? Como já vimos Segundo a Bíblia É o nosso caráter Certo? Aquilo que nós sentimos Aquilo que nós somos Vou mais longe Os nossos pensamentos As nossas Me As nossas memórias Então isto vai para Deus O que é que isto quer dizer? Como é que Portanto o nosso corpo Vai para o pó da terra O nosso Espírito Ou o fogo da vida Como também é retratado este texto Vai para Deus Como é que é isto? Bom Já vamos ver Mas antes vamos ver A fórmula da morte Segundo a Bíblia A fórmula da morte É o inverso da fórmula da vida Porquê? Porque temos a alma vivente Nós, pessoas Quando morremos Perdemos o quê? O fogo da vida Este Espírito E torná-nos-nos o quê? O pó da terra Isto é A fórmula Da morte Mas então E o nosso caráter? E os nossos pensamentos? E as nossas memórias? O que é que acontece a elas? O que é que acontece A este fogo da vida? A este Espírito que nós temos? O que é que acontece? Paulo tem uma resposta Muito interessante Esta pergunta E é um texto Que eu praticamente gosto Porque ele diz E na sua esperança Ele diz assim Por esta razão Sofro também estas coisas Mas não me envergonho Porque eu sei Em quem tenho querido E estou certo De que ele é poderoso Para quê? Para guardar O meu depósito Até aquele dia Então reparem Vamos imaginar isto De uma maneira simples Sabem que eu Trabalho muito com computadores Toda a minha vida Gostei muito de computadores Agora imaginem assim Eu tenho aqui um computador O computador tem um sítio Onde está a informação guardada Sabem como é que se chama esse sítio? É o disco do computador Certo? Sempre que o computador é ligado Ele vai ao disco Ver a informação Processa a informação E o computador trabalha Certo? Agora imaginem Que eu decidia Ir ao meu computador E tirava-lhe o disco O que é que acontece ao computador? Não tem informação Não funciona E eu decido guardar aquele disco Muitos anos Guardo aquele disco Muitos anos Muitos anos Passados esses anos Eu vou lá Meto outra vez o disco No computador E ligo o computador O que é que vai acontecer? Para aquele disco É como se fosse o segundo a seguir Onde ele foi desligado Ele não sabe O que passou aqueles anos todos A informação está lá Que é? Direitinha Intacta E isto faz-me lembrar Exatamente isto que Paulo Está aqui a querer dizer Ora bem Paulo sabia É certo Eu sei que vou morrer Eu sei que vou Para o pó da terra Mas eu sei Que o meu depósito Vai ficar guardado Aonde? Por quem? Por Deus O seu caráter As suas memórias Estão lá Todas guardadas Por Deus Isto é realmente interessante Paulo cria isto Mas como é que isto funciona? Estão a imaginar Que como a Bíblia diz A Bíblia é clara O corpo vai para o pó da terra E o espírito vai para Deus Mas como é que isto funciona? O que é que acontece? Será que Mesmo depois de morrer Eu não tenho alguma consciência De o que está a passar aqui? Como é que funciona este Guardar o meu depósito Até aquele dia? Porque reparem O texto é claro Vai guardar o depósito Mas não para sempre O que é que diz lá? Até Aquele Dia Desculpem Por isso vai haver um dia Em que aquele depósito Vai voltar para quem? Hum? Para a pessoa que morreu Certo? Vamos tentar Perceber melhor Como é que isto funciona Então O que é que nos acontece Realmente? Depois da morte O que é que acontece A nós? Ao nosso corpo já vimos Mas à nossa consciência O que é que acontece? Jó Explica muito bem Exatamente isto Vamos ler com calma Então Jó No versículo 14 Vamos ver Vários versículos Do capítulo 14 Desculpem Diz assim Começa em Jó Capítulo 14 O homem nascido da mulher É de poucos dias E cheio de inquietações Nasce como uma flor E murcha Foge também como uma sombra E não permanece De uma maneira um pouco poética Jó está aqui a dizer Que realmente nós somos como uma flor Nascemos Desenvolvemos Crescemos Ficamos bonitos Quem é bonito, não é? Mas depois o que é que acontece à flor? Murcha E depois Morre Assim é o homem E não permanece E continua a dizer-nos Porque Há esperança Para a árvore Que se for cortada Ainda torna a brotar E que não cessem Os seus renovos Ainda que envelheça A sua raiz na terra E morra o seu tronco No pó Contudo Ao cheiro das águas Brotará E lançará ramos Como uma planta nova Então Jó está aqui a dizer Bom, põe uma árvore Até há esperança Às vezes há árvores Que a gente corta E passado pouco tempo O que acontece? Estou sozinho outra vez Não Rebentam outra vez E dão outra vez uma árvore Certo? Por isso ele está a dizer Bem, põe uma árvore Mesmo que cortem E na esperança Mas para o homem Porém Morre E se desfaz E rende o homem E seu espírito Como já vimos Renda o seu espírito E então onde está? Como as águas Se retiram de um lago E um rio Se esgota e seca Assim o homem se deita E não se levanta Até quando? Até que não haja mais céus Não acordará Nem será despertado O seu sono Então vamos parar aqui um bocadinho Porque isto é muito importante Está-nos a dizer mais uma vez Que quando o homem morre Vai para o pote da terra Se desfaz, não é? Como diz o texto E o seu espírito É rendido Ou seja, é entregue a Deus Mas assim como o homem se deita Não se levanta Até que não haja mais céus Não acordará Nem será despertado do sono Então, uma pergunta para vocês agora Se até que não haja mais céus Não acordará Nem será despertado do sono O que é que vai acontecer então Quando não houver mais céus? Será Acordado E despertado do seu? Ok? Concorda comigo? Vamos ver se isto tem Pernas para andar Vamos então continuar E diz assim Temos consciência depois da morte É a pergunta que temos agora a fazer importante Porquê? Porque já vimos que nosso espírito vai para Deus Que nosso corpo vai para a terra E não irá despertar Até um dia Um dia que vai ser um pouco estranho Que diz que não haverá mais céus O que é que isto quer dizer? Vamos ver amanhã o que é que isto quer dizer Mas temos então consciência depois da morte Será que Quando alguém morre Continua a sua mente De alguma forma A processar a informação? Ou será como aquele disco Que está guardado E só Voltará Quando é colocado outra vez No computador? Continuamos No capítulo 14 de Jó Diz assim Morrendo o homem A casa tornará a viver Todos os dias da minha lida Esperaria eu Até que viesse a minha mudança Os seus filhos Recebem honras Sem que ele o Saiba São humilhados Sem que ele o Perceba O que é que ele está aqui a dizer? Quando um homem morre Se os filhos estão Muito bem E a receber honras E a ter uma vida Até Boa O que é que acontece A esse pai que morreu? Não sabe Da mesma forma Se os seus filhos Estão a ter muitos problemas Estão a viver Uma vida muito triste E miserável O que é que acontece a ele? Não sabe Sabem que Agora vou-me adiantar um bocadinho No outro dia Estava na classe de jovens Estávamos a falar Sobre a vida eterna E eu estava a dizer A eles Que é desta maneira Que eu imagino A vida eterna Que é Tentar pensar No momento Mais feliz Da minha vida Mais feliz Até podem fazer o exercício Ou saem se lembrar Do momento mais feliz Da vossa vida Ou se calhar Um dos mais felizes Da vossa vida E eu dizia E eu dizia aos jovens E é assim que eu penso Para mim próprio Agora tentem imaginar Todos os segundos Não é bem para o tema de amanhã Não é bem para o tema de hoje Porque conseguem imaginar Se um pai Tivesse consciência E conseguisse A perceber o que se passa Neste mundo A ver um filho A ser humilhado Ou a sofrer Ou realmente A ter muitos problemas Acham que esse pai Estaria feliz? Acham que esse pai Se poderia dizer Que ele estava no Paraíso Ou no céu Seria um céu Um sítio feliz assim? Não seria De forma nenhuma E é por isso Que a Bíblia Nos diz claramente Que até Um dia Ninguém tem consciência Do que se passa Aqui neste mundo Mas vamos continuar Porque o texto Temos mais textos Que nos confirmam Exatamente isso Volta-te Senhor Livra a minha alma Salva-me por tua misericórdia Este é O rei David A pedir pela sua vida E a dizer Pois na morte Não há lembrança de ti No sepulcro Quem te louvará? Realmente na morte Não há lembrança Nem sequer de Deus Pois não se pode Louvar-te O sepulcro Nem a morte Cantar-te Os louvores Os que deixem para a cova Não podem esperar Na tua verdade O vivente O vivente é que te louva Como eu hoje faço O pai aos filhos Faz notória A tua verdade Nas palavras de Isaías Vemos mais uma vez Quem está No pó da terra Não tem consciência Realmente Do que se passa Aqui E temos mais Um texto Que fala exatamente Sobre isto E vamos ler este texto Então Com calma Novamente É um texto de Salmos E que nos diz então Mais uma vez Como vimos Não devemos depositar A nossa confiança Nos homens E que nos diz Claramente o texto Não confieis em príncipes Nem em filho de homem Em quem não há auxílio Porquê? Porque a todos os homens Quando morrem Acontece isso Sai-lhes o espírito E ele volta para a terra Naquele mesmo dia Parecem os seus pensamentos Então já conseguimos Perceber a visão Bíblica Do que acontece Depois da morte O nosso Disco duro Vai para onde? Vai para Deus E como disse o apóstolo Paulo Fica lá Guardado O depósito Fica lá guardado E naquele mesmo momento Quando alguém morre O que é que acontece Ao seu pensamento Para Naquele preciso momento O seu pensamento Bom Isto pode parecer Más notícias Mas como vamos ver amanhã Isto não é más notícias Pelo contrário São boas notícias Porque amanhã vamos perceber Porquê é que realmente é assim E qual é a promessa de Deus E o que é que temos reservados Para cada um de nós Mas ainda temos então Que continuar com a mensagem de hoje Em Eclesiastes Temos três versículos Que realmente nos dão Uma visão geral Então E um resumo Daquilo que estamos a ver Diz então em Eclesiastes 9 Pois os vivos sabem Que que é Sabem que vão morrer Que morrerão Mas os mortos Não sabem coisa alguma Nem tão pouco Têm eles De em diante recompensa Pois a sua memória Ficou entregue Ao esquecimento E eu fiquei sem Powerpoint Mas já voltou No versículo 6 Continua e diz Tanto o seu amor Como o seu ódio E as suas invejas Já apareceram Nem têm eles De em diante Parte Para sempre Em coisa alguma Do que se faz Debaixo do sol Tudo Quanto vier à mão Para fazer Faz-o conforme As tuas forças Pois na sepultura Para onde tu vais Não há obra Nem projeto Nem conhecimento Nem sabedoria Alguma A Bíblia é muito clara O que é que acontece À nossa consciência À nossa consciência À nossa consciência À quando na morte Cessa Naquele preciso momento Cessa Então A próxima pergunta É Para Deus Como é a morte? Para Deus E não só Para nós Como é que devemos Encorar a morte? Como é que é Então a morte? Parece que há algo Terrível Pois quando morremos O nosso pensamento Cessa Deixámos de ter consciência Que existimos Mas será que é mesmo assim? Vamos lá Quatro versículos E vamos tentar perceber Então como é a morte Começamos com João 11 Que nos diz o seguinte E tendo falado E tendo assim falado Acrescentou Nosso amigo Lázaro Dorme Reparem Jesus Se dirigia Para Betânia Para ter com Quem? Conhecem esta história? Para ter com quem? Já estão todos a dormir Ou ainda não? Lázaro Maria E Marta Qual era o motivo? Primeiro Lázaro Estava doente Mas a seguir Chegou a notícia Que Lázaro o quê? Lázaro tinha morrido Mas Jesus Disse Aos discípulos Que Lázaro Estava o quê? Estava a dormir Então mas Jesus Não sabia que Lázaro tinha morrido? Jesus diz Nosso amigo Lázaro Dorme Mas vou despertá-lo Do sono Disseram Pois seus discípulos Senhor se dorme Então ficará bom Portanto Jesus claramente disse Vou lá acordá-lo Foi isso que Jesus disse? Isto foi o que os discípulos Perceberam Mas Jesus falava da sua morte E eles porém Entenderam que falava do repouso do sono Então Jesus nos disse claramente Lázaro morreu Mas porquê que então Jesus disse Que Lázaro estava a dormir? Porquê? Porque por toda a Bíblia Nós temos realmente isto Deus trata a morte Como um Sono Por exemplo Quando Deus Disse a Moisés Que ele iria Morrer O que é que ele disse? E disse o Senhor a Moisés Eis que dormirás Com os teus pais Os pais de Moisés Já tinham morrido Há muitos anos E Deus Estava a dizer a Moisés Que ele se ia juntar aos Pais Mas é interessante que Deus diz Que Vais dormir Ele não diz vais morrer Porquê que ele diz que vais dormir? Mais Outro exemplo Considera e responde-me ao Senhor Deus meu Alumia os meus olhos Para que eu não durma O sono Da morte Mais uma vez As palavras de David Em Salmos Ele está a dizer a Deus E eu não queria já Não queria já morrer O que é que ele diz? Para que eu não durma O sono da morte David percebia exatamente Esta visão de Deus Que a morte É um sono E porquê que é um sono? Reparem Daniel 2.12 Não vou entrar muito No tempo da manhã Mas isto já nos dá Uma pista E muitos dos que dormem No pó da terra Tem uma palavra difícil agora Ressuscitarão Uns Para a vida eterna E outros Para a vergonha E desprezo Eterno Temos aqui a resposta Porquê que é um sonho? Um sono? Porquê que é um sono? Porque Reparem Eu hoje Vou cometer-me em confidência Então Eu hoje Estava em casa dos meus pais E sentei-me no sofá E a minha filha Estava no quarto No carrinho dela Estava a dormir E eu sentei-me no sofá Encrustei a minha cabeça Na mão mofada Estava lá sentado no sofá Quando eu dei por mim Acordei E a minha filha Já estava lá na sala A brincar E eu assim Epá Perdi aqui alguma coisa Porque ainda ao bocado Estavas a dormir no quarto Agora estás aqui a brincar E de facto Eu nem reparei Nem sei quanto tempo passou Para mim Tinha acabado de fechar os olhos E abri outra vez E passou Não sei Talvez 15, 20 minutos Não sei Mas o que é certo É que essas circunstâncias Já tinham Mudado E eu não me apercebi E Deus diz-nos claramente Na Bíblia Que a morte É exatamente igual Quando Alguém morre Os seus pensamentos Perecem Mas para aquela pessoa Quanto tempo passou? Quando voltar a acordar Que é o que o texto diz Que os que dormem Que vão um dia Acordar Jesus vai pegar Deus vai pegar No disco rígido Está lá guardado Na prateleira No céu Estou a brincar Vai pegar no disco rígido E vai voltar a pôr E todas as pessoas Vão voltar a ter O seu pensamento O seu raciocínio De volta Mas para essa pessoa Passou quanto tempo? Um abril fechado Olhos acabou de acordar Por isso a Bíblia O que nos diz É que nós não devemos Temer A morte Ou devemos? Reparem o que é que o texto diz Porque uns acordarão para A vida eterna E outros acordarão para A vergonha E o desprezo eterno Sabem que Não depende de Deus Se nós vamos acordar Para a vida eterna Ou para o desprezo eterno Certo? O que é que Deus já fez Para nos oferecer A vida eterna? Deus fez Tudo Para nos oferecer A vida eterna Logo Não depende de Deus Se eu vou ter A vida eterna Ou não Certo? De quem é que depende? Depende das minhas escolhas E para eu saber Escolher o que está certo Aonde é que eu tenho Que ir buscar A informação Do que está certo Ou está errado Se eu não quero saber Da palavra de Deus Eu tenho um problema Qual é o problema? Eu não sei Quais são as instruções Para um dia estar aonde? Na vida eterna Esta vida eterna Que nos fala aqui E que vamos ver amanhã É algo Que realmente vale a pena É algo Que realmente Não devemos de perder Mas o que é certo É que Todos Um dia Vão voltar A ter o seu sistema ligado E vão voltar A ter o seu pensamento Bom Vamos continuar Com a mensagem de hoje Já começámos a perceber Então O que é que acontece Depois da morte A vida é muito clara Quando diz Quando morremos Os nossos pensamentos Cessam Bom Queria fazer uma pergunta Então Então Se isto é assim Onde estão Os heróis da fé? Nós olhamos para a Bíblia E vemos heróis Como Abraão Como Davi Como os apóstolos Como tantos outros E podemos nos perguntar Então mas E o que é que aconteceu A eles? Será que eles também estão À espera? Estão também estão Com o seu sistema desligado? Estão também estão Sem saber o que se passa Neste mundo? Onde é que vamos encontrar A resposta? Na Bíblia Vamos começar Por Hebreus 11 Que é o capítulo Dos heróis da fé E o que é que nos diz então Só alguns versículos Não vamos ler tudo Diz assim Pela fé Abraão sendo chamado Obedeceu Saindo para um lugar Que havia de receber Por herança E saiu Sem saber por um dia Pela fé Pregnou na terra da promessa Como em terra alheia Habitando em tendas Com Isaac e Jacó Herdeiro com ele Da mesma promessa Porque Ele tinha uma esperança E a esperança dele Não estava focado Neste mundo Estava focado aonde? No mundo por vir A esperança dele Não estava centrada Nesta terra E diz Porque esperava a cidade Que tem os fundamentos Do qual o arquiteto E edificador É Deus Pela fé Até a própria Sara Recebeu a virtude Conceber um filho Mesmo fora da idade Porque teve por fiel Aquilo que lhe havia Prometido E continua a falar Dos heróis da fé Mas diz assim Todos estes O que aconteceu a eles? Morreram na fé Sem terem alcançado As promessas Mas tendo-as visto E saudado de longe Confessaram Que eram estrangeiros E peregrinos Nesta terra E estes heróis da fé De que a Bíblia fala Eles conheciam a Bíblia Conheciam os ensinamentos De Deus E eles sabiam Que estavam nesta terra De passagem Que o melhor Ainda estaria para vir E viveram a sua vida De fé Baseada exatamente Nesta promessa Por isso Não devemos Ter medo da morte A morte De acordo com a Bíblia É apenas um sono E o melhor Vem a si Mas Mais um exemplo Por exemplo Temos aqui Em Atos Que diz assim Irmãos Seja-me permitido Dizer-vos Livremente Acerca do Patriarca David O grande rei David Que tantos textos Temos dele na Bíblia David Que ele morreu E foi sepultado E o seu túmulo Permanece entre nós Até hoje Porque David Não subiu Aos céus Neste momento O seu corpo Está no pó da terra O seu caráter O seu espírito Está guardado Por Deus E sabem que Ele próprio Sabia disso David conhecia Estes textos David sabia Conhecia este evangelho Reparem o que é que O próprio David Diz quanto a mim Em retidão Contemplarei A tua face E me Satisfarei Com a tua semelhança Quando Quando Acordar David sabia Perfeitamente Que a morte Era um sonho E tinha realmente Esta esperança De quando ele acordar Quem é que ele ia ver Ia ver a Deus Ia ver a Jesus Ia poder realmente Contemplar A sua face Posto isto Eu tenho uma última Pergunta para hoje Sabem que No mundo Existem pessoas Que afirmam Categoriamente Que podem Falar Com Os mortos Eu vou dar um exemplo Que é um exemplo Público Por isso não tem problema nenhum A última candidata À presidência Dos Estados Unidos Que se chama Hillary Clinton Ela afirma publicamente E existem várias entrevistas Dela A dizer Que recebe As suas instruções De sessões espíritas Que faz Em sua casa E recebe As suas instruções Segundo ela Diretamente De pessoas Que já Faleceram Até de personagens Bíblicos Até diz que fala Com o próprio Jesus E que são Essas pessoas Que lhe indicam Como há de proceder Pode parecer Um bocado estranho Para nós No mundo Moderno Secular A ver pessoas Que acreditam Que se pode Consultar E falar Com os mortos Mas sabem Que a estatística Diz o seguinte Sabem Quantas pessoas Oficialmente No mundo Pertescem A religiões Ditas Espíritas Que são pessoas Que praticam Isto De consultar Os mortos Sabem quantas Existem no mundo? Alguma ideia? 15 milhões 15 milhões De pessoas Que pertencem A organizações Espíritas E que praticam Este tipo De De sessões Onde Segundo eles Consultam Os mortos E eu estou a falar De pessoas Que praticam Não estou a falar De pessoas Que vão lá Para as sessões Por isso Isto é algo Muito mais Espalhado pelo mundo Do que nós Pensamos E por isso Esta pergunta Que nós temos Aqui perante nós É importante Para os nossos dias Será que podemos Consultar os mortos? De acordo com o que vimos Até aqui Tem alguma lógica Consultar os mortos? O que é que vocês acham? É então Se os seus pensamentos Pareceram Certo? Então vamos ver O que a Bíblia diz Que a Bíblia alerta Exatamente para isto Diz-nos assim A Isaías Quando vos disser Consultai Os que têm Espíritos familiares E os feiticeiros Que se riam E murmuram O que é que devem responder? Acaso não consultará Um povo A seu Deus A casa A favor dos vivos Vamos consultar os mortos Por isso Qual deve ser a resposta? Nós queremos saber Ao que Deus Diz Os mortos Não Não é para a gente Consultar Mas Deus Ainda é mais claro Quando nos diz Em Deuteronómio Não se acharás no meio Pois todo aquele Porque se os mortos Muito pois Que também os seus ministros Se disfarçam Em ministros da justiça O fim dos quais Será conforme As suas obras Lembram-se de ontem Temos visto que Lá no início Quem é que era realmente Que se estava a fazer Passar por uma serpente? Lembram-se quem era? Era Satanás E ele tem esta capacidade De se disfarçar Até De Anjo De luz E ele E os seus companheiros Que foram expulsos do céu Podem Se fazer passar Por quem eles quiserem E é por isso que É Ainda mais abominável Para o Senhor Praticar este tipo De coisas Pois Quem é que se está A consultar na realidade? Mas O Espírito Expressamente Diz Em tempos Posteriores Que alguns Apostatarão Da fé Dando ouvido A espíritos Enganadores E a doutrinas De demónios Pela hipocrisia De homens Que falam mentiras E tenham A sua própria Consciência Cautorizada Bom Estamos a chegar Ao final Da mensagem De hoje Mas eu não queria Despedir Sem Vos apresentar Um problema Pode ser? Não é um problema Matemático Mas é um problema Teológico Estamos mesmo a terminar Mas temos um problema Teológico Porquê temos um problema Teológico? Porque Em Mateus 17 Temos um texto Que parece À primeira vista Contrariar O que estamos a dizer E Como eu não quero Que um dia Digam Então Mas afinal Este texto Não está de acordo Que o tivemos a ver Porque é que o tivemos a ver O que acontece Após a morte? Os nossos pensamentos Cessam Então Em Mateus 17 Diz-nos o seguinte Vamos prestar atenção Diz assim Seis dias depois Tomou Jesus Consigua Pedro Tiago e João Irmão deste E os conduziu À parte A um alto monte E foi transfigurado Diante deles O seu rosto Resplandeceu Como o sol E as suas vestes Tornaram-se Brancas Como a luz Mas reparem O que aconteceu Logo de seguida E eis que lhes Apareceram A quem? Moisés E Elias Falando com ele Pedro Tomando a palavra Disse a Jesus Senhor Bom é estar aqui Se queres Farei Aqui Três cabanas Uma para ti Outra para Moisés E outra para Elias Porquê que temos aqui Um problema Porque Moisés E Elias Viveram Séculos Antes E aqui está a dizer Que eles apareceram A Jesus Como é que nós Resolvemos então Este problema Felizmente A Bíblia não nos deixa Sem respostas E nestes cinco textos São os últimos cinco textos De hoje Vamos então Encontrar A resposta Para este problema Então vamos lá Primeiro Génesis 5 24 O que é que nos diz? Temos aqui um exemplo Que não é nem de Elias Nem de Moisés Mas para nós percebemos Que existem O que? Exceções Muito bem Vamos ler Todos os dias de Enoque Foram 365 anos E Enoque andou com Deus E não apareceu mais Porquanto Deus o Tomou O que é que isto quer dizer? Temos um outro texto Que explica o que isto quer dizer Diz assim Pela fé Enoque foi Temos mais uma palavra difícil Transladado Para não ver a morte E não foi achado Porque Deus o Transladara Pois antes da sua Transladação Alcançou o testemunho De que agradara A Deus O que é que aconteceu A Enoque então? Enoque É um dos Grandes privilegiados Porquê? Porque Enoque Não viu a morte Enoque não morreu Mas a sua vida Nesta terra Foi tão perto De Deus Que Deus O quis Tomar Para ele E não é que está Enoque neste momento? Está com Deus No céu Muito bem Então Temos aqui Um exemplo De uma Exceção Vamos ver outro exemplo Outra exceção Estavam Elias e Eliseu A conversar E diz no texto Havindo eles passando Elias disse a Eliseu Portanto Elias Era um profeta de Israel Um homem de Deus E tinha um discípulo Quem era esse discípulo? Eliseu Eliseu estava-se a preparar Para tomar o lugar de Elias Que já tinha alguma idade Então Elias disse a Eliseu Pede-me o que quiseres Que eu te faça Antes que seja tomado de ti E disse Eliseu Peço-te que haja sobre mim Dobrada porção De teu espírito Respondeu Elias Coisa difícil pediste Continua o texto Todavia Se me vires Quando for tomado de ti Assim se te fará Porém se não Não se fará E indo eles Caminhando e conversando Eis que um carro de fogo Com cavalos de fogo Separou um do outro E Elias subiu ao céu Num Redemoinho O que aconteceu a Elias então? Assim como aconteceu a Enoque? Mais Um exemplo De um homem Que Deus não quis Que ele passasse pela morte E já o tomou para si E ele foi um dos Que estava ali presente Certo? Foi um dos que apareceu Então A Jesus Mas o outro Quem foi? Foi Moisés Então o que aconteceu a Moisés? Temos um problema Porque Moisés Não foi tomado por Deus E passou pela morte Assim Moisés Servo do Senhor Morreu ali na terra de Moab Conforme o dito do Senhor Que o sepultou no vale Na terra de Moab De fronte de Bet Peor E ninguém soube Até hoje O lugar de sua sepultura Portanto E ele se retirou do povo E E realmente Foi Sepultado E ele morreu Então como é que ele pode ter aparecido A Jesus? Apesar de nós termos este Texto na Bíblia No livro de Judas Diz contudo O arcanjo Miguel Quando contendendo com o diabo Disputava a respeito Do corpo de Moisés Não usou pronunciar Contra ele Juízo e maldição Mas disse O Senhor te repreende De facto Nós não temos Na Bíblia Nenhum versículo Que nos diga Que Moisés Depois De morrer Foi tomado por Deus Embora esteja presente Em Muitos outros livros Mas na Bíblia Não temos Na tradição judaica Isso era uma realidade E temos outros livros Que nos confirmam isso Mas na Bíblia Não diz Mas pelo que nós Vimos hoje O que é que vocês Acham que aconteceu? Pelo que nós Vimos hoje Se de facto Toda a Bíblia É um conjunto Com princípio Meio e fim O que é que aconteceu Então em Moisés Depois da morte? Foi tomado por Deus E já se encontra lá Sabem que nós temos O exemplo de outras pessoas Que aconteceu isso? Por exemplo O que aconteceu Quando Jesus ressuscitou? A Bíblia nos diz Nos Evangelhos Que mais pessoas Ressuscitaram E foram tomadas Por Deus Então de facto Temos aqui Este problema Então resolvido Desta maneira Sabem que Nós Ao respondermos Estas duas perguntas E ao vemos Que a nossa alma Não é imortal Ao vemos O que é que acontece Na morte Temos agora Pela frente Uma outra pergunta Existe vida eterna? Já vimos Já vimos que a Bíblia O afirma Mas falta-nos saber Como é que isto funciona Porque Se é um facto De que a Bíblia Apresenta claramente Que quando nós morrermos O nosso corpo Vai para o pó da terra O nosso espírito Fica guardado Por Deus Que é o nosso caráter É os nossos pensamentos É as nossas memórias Ficam guardadas Até um dia Que dia é este? É isso que vamos ver Então amanhã Que dia é este? E o que é que acontece A partir desse dia? E o que é que nós Podemos fazer Para Estarmos Estarmos Presentes Na vida eterna Por isso Convido a cada um de nós É realmente Ter isto em pensamento E Queremos realmente Amanhã Juntos Podemos partilhar Esta mensagem Da Bíblia Tão importante Amanhã É a mensagem Mais importante Porque Além de Para além de sabermos O que é que estamos aqui a fazer Para além de sabermos O que é que vai acontecer Na nossa morte O que interessa Como ouvimos Pelo exemplo de David Pelo exemplo de Abraão E eles tinham o seu pensamento Aonde? No que venha No que venha a seguir Que esse possa também ser O nosso pensamento E Por isso mesmo Eu gostaria de terminar A mensagem de hoje Da melhor forma Que é Exatamente pedindo a Deus Que nos possa abençoar Para a compreensão Da sua palavra Por isso convidava a todos Que nos pudéssemos levantar E vamos terminar Com uma oração Bom Pai do Céu Muito obrigado Por teres falado A conta de nós Através da tua palavra Obrigado a Senhor Por teres deixado Instruções Claras Para nós percebemos Bom Pai O que é que acontece Quando terminamos a nossa jornada Aqui nesta terra Senhor Não nos deixaste Às escuras Mas deixaste palavras Que iluminam o nosso caminho Para podermos saber Realmente o que nos espera Para podermos saber Bom Pai Que não devemos temer a morte Porque a morte Porque a morte para ti É apenas um sono Bom Pai Mas ajuda-nos Senhor A querer saber Mais sobre ti A querermos compreender Realmente Qual o plano Tens para cada um de nós Para que um dia Senhor Possamos viver Eternamente contigo Não neste mundo Senhor Neste mundo De sofrimento De dor De amargura Mas sim Contigo Num sítio Bom Pai Onde seremos 100% felizes 100% do tempo Ansiamos Bom Pai De estar face A face contigo E para isso Pedimos que a tua palavra Possa transformar O nosso coração E possa realmente Transformar o nosso caráter À tua imagem Senhor E obrigado Bom Pai Por todas estas mensagens Maravilhosas Que deixaste Para cada um de nós É aquilo que te pedimos Em nome de Jesus Amém Amém